A gente vai ver essa mesa sobre novas mídias. A gente tem aqui o Vitor Amatucci, do Democratise, que é o encipião, né? A Laura Capiglione, dos Jornalistas Livres, a Marina Menezes, do Nexo, a Patrícia Iglesio, do Vai da Fé, o Ivan Longo, da Revista Fórum e o Haroldo Cerávolo, do Ópera Múdia. Eu sou o Guilherme Zerneck, sou da Revista Bravo, recém-lançada. E eu queria começar essa conversa um pouco para se situar também, porque hoje a gente tem uma pluralidade muito grande de atores na mídia independente, todos com uma característica de poder ter muito mais liberdade do que a mídia tradicional, todo mundo busca um pouco isso quando vai fazer um veículo independente, mas tem dores e delícias de você ser independente, de você não ter uma estrutura por trás, segurando. Então eu queria que cada um apresentasse um pouco do seu projeto rapidamente, e depois a gente faz uma rodada de perguntas, acho que falando um pouco dos desafios do novo jornalismo, dos desafios até de alguns modelos de financiamento desse novo jornalismo, e de como fazer um jornalismo mais combativo e livre nesses tempos de tanta pluralidade. Se a gente conseguir fazer um debate em cima disso, é muito legal. Eu vou passar primeiro para o Haroldo, que está aqui do lado, e a gente vai fazendo pela... Bom, boa tarde, eu sou do Opera Mundi, o portal foi criado, é um portal focado em notícias internacionais, ele foi criado em 2008, eu estou no projeto desde 2010, dirijo o site, ele não é um projeto meu, na verdade, eu também tenho um outro projeto independente, que é o painel acadêmico, que é focado em educação. Eu acho que o Guilherme resumiu bem algumas questões, que são a delícia e o drama de fazer esse jornalismo independente, que é você ter muito mais liberdade, mas também ter muito mais restrições, sobretudo econômico. A gente estava aqui dois anos atrás, nas jornadas pela democracia, chamada assim, foi antes dos Jornalistas Livres, a gente fez uma... quando estava... Uma rebelião jornalística. Uma rebelião jornalística. Jornadas foi outro evento. E acho que essa era uma questão que estava lá, que foi colocada na mesa que a gente estava, e eu acho que é uma questão que permaneceu e permanecerá para os próximos tempos, que eu acho que serão muito mais difíceis. Eu acho que a gente está começando a volta do barco, né? Agora a gente vai ter uma noção do quanto a gente deixou de cumprir, de quanto a gente vai ter que remar para voltar e para ir para frente. Boa tarde. Eu sou o Ivano, da Revista Fórum. Bom, a Revista Fórum hoje tem uma pegada bem diferente de quando ela surgiu, apesar de carregar ainda a mesma essência. Mas a Fórum, na verdade, ela nasceu em 2001, no Fórum Social Mundial. Ela nasceu como uma publicação para ser uma referência do Fórum, uma publicação paralela ao Fórum, mas englobando as temáticas ali de direitos humanos. Saiu uma edição número zero, deu certo, e ela começou como uma revista bimensal, depois ela passou a ser uma revista impressa mensal, sempre com foco muito grande nessa parte de direitos humanos e política também. A Fórum deixou de ser impressa de 2013 para 2014, que foi justamente quando eu entrei na Fórum. Eu peguei bem essa virada do impresso para o digital. E, claro, no digital a gente esbarra com vários outros desafios. A gente teve um certo timing interessante, porque justamente nessa virada do impresso para o digital, foi justamente ali pós jornada de junho, em 2013. Então, a gente conseguiu uma força nas redes bem interessante nessa época, que se somou à força, ao nome que a revista tinha enquanto publicação impressa. Então, a gente tem um público que vinha lendo a Fórum enquanto revista impressa e um novo público que surge aí com a sede. E aí a gente se depara com vários desafios de financiamento, de formas de tornar o projeto sustentável em si, como todos os outros veículos, acredito, de mídia alternativa. Mas, como foi citado, eu acho que a gente está num momento mesmo de virada, em que a gente vem buscando alguns caminhos. A Fórum, em específico, vez ou outra, conta com algum tipo de publicidade, mas é muito escasso. A maior parte da nossa renda vem, de fato, com colaboração de sócio que vinha desses assinantes da revista. Depois surgiram outros novos. E a gente vem tentando encontrar meios, mas eu acho que, mais do que o veículo em específico, a mídia alternativa como um todo vem ganhando essa força enquanto rede. Porque cada veículo, individualmente, tem seu público e tudo mais, mas todo mundo que está nesse meio sabe que esses veículos dialogam entre si e que eles se tornam sempre mais fortes quando há esse diálogo, quando há esse trabalho colaborativo. E eu acho que a gente está começando a entender cada vez mais isso. E não à toa que esses veículos vêm subindo de público, vêm subindo de audiência, apesar das dificuldades financeiras. Enfim, acho que tem mais coisa para discutir aí, mais ou menos isso. Boa tarde. Meu nome é Patrícia. Eu participo da revista Vai da Pé, que é um coletivo de mídia independente. e nosso foco, principalmente, é a cobertura da cultura periférica. Nossas pautas são principalmente culturais. A gente tem algumas frentes de atuação, a gente tem o site, a gente tem todas as redes sociais, a gente tem a revista Impressa e a gente tem também um programa de rádio comunitária. E acho que é uma busca para uma inovação tanto de conteúdo e na linguagem também. Eu sou a Marina Menezes, eu sou editora executiva do Nexo. Eu fiquei um pouco perdida do que eu gostaria de focar, mas eu posso contar um pouco para vocês que o Nexo surgiu, a gente lançou em novembro do ano passado, a gente está trabalhando junto desde junho do ano passado, criando um projeto, tentando fazer um jornalismo equilibrado e independente. E o nosso foco, no nosso modelo de negócios, é que ele seja sustentado por assinaturas. Então, a gente aposta em diferentes tipos de conteúdo também, a gente não está hard news, a gente não cobre o quente, mas a nossa aposta é nesse jornalismo explicativo, jornalismo complementar a essa grande mídia que a gente já conhece bem. Enfim, a gente também tem uma aposta em diferentes tipos de conteúdo e agora a gente está nesse momento, a partir de setembro, a gente fecha o site para os assinantes. Então, a gente vai ter agora esse momento de ver se o nosso modelo é viável. Acho que a diferença que o Nexo tem em relação a outros veículos é que a gente começa com um fôlego financeiro que é diferente de muitos outros veículos. Então, a gente sai com essa vantagem, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem nada de publicidade e a gente não vai ter publicidade. Então, é uma aposta de que os assinantes vão ver o valor desse jornalismo e vão topar pagar por ele. E agora, em setembro, a gente vai testar o modelo de fato para ver o que vai dar. A gente está confiante, mas estamos num momento crítico da nossa história. Oi, eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos companheiros do Democratize. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, os Jornalistas Livres nasceram em março do ano passado. A gente não quer fazer um jornalismo equilibrado, a gente quer fazer um jornalismo desequilibrado. A gente é fora Temer, a gente é contra o golpe, a gente é contra os filhos da puta que estão, nesse momento, querendo passar o rodo nos direitos trabalhistas, nos direitos sociais, nos direitos humanos, em tudo isso. Portanto, os Jornalistas Livres não vieram para ajudar a explicar o que é que a mídia tradicional... Nós somos contra a mídia tradicional, nós somos contra esses caras que estão o tempo inteiro investindo na narrativa do golpe, na narrativa da criminalização dos movimentos sociais, na criminalização de todo mundo que luta por um país mais justo, mais democrático, mais soberano e tudo mais. Nós vivemos da militância, nós somos militantes, ativistas de mídia, e a gente não ganha nada para fazer o que a gente faz, não temos nenhum recurso de publicidade, de coisa nenhuma dessas. E nós fazemos pelo simples amor à verdade, que nós achamos que é uma questão que hoje, no Brasil, está mais colocada do que nunca. Nós somos uma mídia mentirosa, uma mídia golpista, uma mídia canalha. Nós estamos afim de fazer a contra-narrativa, é isso. Bom, eu sou o Vitor Amatute, do Democratize, e quero agradecer a presença de todos vocês e todas vocês. O Democratize, ele nasce de uma junção, de um corpo de pessoas que vieram de diferentes coletivos que já existiam. Então, o núcleo duro, vamos dizer assim, nasce do antigo guerrilha, e aí vai se somando um monte de gente que fazia jornalismo alternativo, ou estava no Jornalista Livres, ou estava nos blog-prog, ou estava... e resolve construir o Democratize também. Por que também? Porque o Democratize, e quando a gente fala em construir também, a gente não está negando nada do que já existe, nem acha que é melhor ou pior do que a gente quer. A gente chama Democratize uma terceira via, porque a gente quer fazer um jornalismo que, embora seja ativista, ele também possa ser financiado, não por grandes empresas, mas por nós mesmos. Então, hoje, o Democratize vive da venda esporádica de algumas matérias, de fotos e tudo mais. A ideia é que essa festa ajude a financiar um site que faz mais ou menos um modelo de negócios que a companheira comentou do Nexo, que tenha um projeto de assinatura e tudo mais, e que isso possa financiar matérias especiais, matérias maiores, que a gente possa sair também, não só ficar no rádio de news, mas fazer também um jornalismo mais atemporal, no sentido de ter mais tempo para investigar as coisas e tudo mais. Uma das coisas que a gente está fazendo é um documentário, um longa-metragem, sobre o movimento secundarista, que o Democratize, antes de eu ingressar, já acompanhava, e, quando eu ingressei também, passei a acompanhar. E pequenos documentários, como a Chacina de Osasco, que hoje também completa um ano, vai ter um mini-documentário sobre isso. E a ideia do Democratize é justamente reunir... O Chico vai me matar se eu disser isso, mas eu vou dizer mesmo assim. É um discurso meio Marina Silva, mas a parte boa do discurso. É reunir a parte boa de cada coisa. Fazer um jornalismo que não seja puramente ativista. Então, em alguns momentos, a gente deixa o ativismo de lado para fazer o chamado jornalismo da grande imprensa e tal, sem o viés canalha deles. Então, a gente não se furta quando acha necessário criticar quem quer que seja. E, nesse sentido, é ótimo, porque boa parte do Democratize é partidarizado e não no mesmo partido. Tem gente do PCB, tem gente do PSOL, tem gente do PT, são todos de uma ala de esquerda que raramente concordam. Então, isso naturalmente faz com que a gente tenha um espizinhando o outro para que a matéria saia dentro de algum eixo racional e menos apaixonado, que é uma questão de todo ativista, no fundo. É como você conseguir separar o ódio ou o amor do que é matéria realmente. E, aí, é isso. A gente está aqui, completando o ano hoje, muito feliz de estar reunindo todos e todas vocês, que são absolutamente imprescindíveis para a mídia alternativa, que já carregam uma história importante e grande e que a gente espera conseguir roubar um pouquinho do caudo de vocês para a gente ter essa experiência também. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vale para todos, que, assim, uma realidade que a gente sabe hoje, quando a gente está fazendo qualquer tipo de mídia, seja ativista ou não, é que uma verdade constante é que mudou o jeito de acesso à informação. ou seja, nem mais o acesso à informação digital, mas hoje a cultura de redes, ou seja, você ser impulsionado por outras pessoas, você estar fora das suas propriedades, às vezes é mais importante até do que você produz dentro das suas propriedades. Eu imagino que os jornalistas livres tenham vídeos muito mais vistos no Facebook e no Twitter do que na sua própria plataforma. Eu acho que a mesma coisa... O Nexo, por exemplo, tem uma coisa super interessante que é a newsletter do Nexo, que eu imagino que traga muito tráfego, mas também muita gente que consome aquilo fora da sua plataforma. Como vocês veem esse casamento de que quando a matéria está publicada, meio que a matéria começou a existir e aí a gente tem que continuar trabalhando em cima dela? Isso é uma coisa que, principalmente, os jornalistas clássicos têm muita dificuldade de fazer e eu sinto que a mídia mais ágil, mais moderna, consegue fazer bem. Vocês querem comentar? É muito difícil ficar falando de mídia nessa semana, na verdade. Porque a gente está na porrada no momento mais difícil que a gente atravessou e é a semana, infelizmente, da provável derrota. Não dá para dizer que as chances disso ser revertido são mínimas e, se forem, o que será do futuro. Então, o que eu acho que, disso que o Guilherme falou super tecnicamente, eu vou dizer super politicamente. A gente está no Opera Mundo, em outros canais alternativos em que a gente vem atuando, inclusive o jornalista vivo, que no começo estava lá, a gente aprendeu uma coisa muito importante a fazer na internet, que é a permanência do que é escrito. Aquela coisa de que na internet você escreve com tinta, mas é tinta para valer. É muito pior do que... É quase como publicar um livro. Ou seja, você sabe que aquilo vai ficar muito tempo circulando. Então, no Opera Mundo, por exemplo, só para dar um exemplo muito singelo, tem uma matéria que a gente fez sobre um oficial nazista que tentou fugir para o Brasil, que planejou fugir para o Brasil, pelo menos, ajudou outros a fugirem para o Brasil, mas, em tese, não conseguiu, que a gente publicou alguns anos atrás. Mas é uma carta em que ele descreve todo o sistema de fuga, da rota de fuga dos nazistas, que veio Mengele, que veio Stanga e outros criminosos de guerra. E essa matéria a gente pôs para circular de novo essa semana e eu acho que é capaz de eu ter tido mais audiência essa semana do que quando a gente fez o Afranha. Então, isso reforça a necessidade de a gente fazer o jornalismo de uma puta qualidade e ter muita noção do que a gente está fazendo. Então, fazer uma leitura muito forte da realidade do que está acontecendo é fundamental para a gente acertar a mão e essas coisas que a gente faz terem perenidade e servirem para o futuro e para a porradaria que vem por aí. Bom, eu acho que essa questão de a gente dar a mídia alternativa e se apropriar das novas linguagens que as redes sociais e a internet permite pode nos trazer coisas muito boas e é um momento proveitoso para isso, eu acredito. Até porque, se parar para pensar, através de plataformas como o Facebook ou seja a plataforma que for, é possível você alcançar um nível de repercussão, de você disputar essa narrativa com a mídia tradicional sem ter ainda esses mesmos recursos que eles podem vir a ter. Então, no começo falavam lá, a gente nunca vai conseguir disputar com a mídia tradicional porque eles têm lá seus 50 repórteres espalhados pelo país, como que a gente vai disputar um hard news, como que a gente vai fazer esse tipo de disputa sem esses recursos financeiros e físicos e simbólicos que eles têm. Mas, por outro lado, as redes sociais permitem inverter um pouco isso e, em alguns momentos, a gente consegue, mesmo sem todos esses braços, alcançar um patamar bacana. Por exemplo, a Fórum, só para citar um exemplo, teve um mês que existe um medidor de audiências mundial na internet, que é o Alexa, que faz esse ranking dos sites. Teve um mês, por exemplo, que entre os 100 veículos mais lidos do país, a Fórum estava em número 73, alguma coisa assim, o Estadão estava em 14º, era o primeiro veículo ali atrás da Fórum. E, pô, a gente não tem nenhum terço da equipe que tem um Estadão. E como que isso é possível? A gente consegue trabalhar com alguns recortes e, nas redes sociais, eles não são ninguém muito maior que a Fórum, ou que os Jornalistas Livres, ou que a Mídia Ninja, ou que a Vaidapé, enfim, as redes, elas ainda nos permitem fazer a disputa em um certo nível de igualdade. Claro que há vários riscos disso se inverter com o tempo, mas a gente ainda consegue disputar de maneira interessante. E aí a gente pode apelar para vários formatos, e como foi estado, sempre com muita responsabilidade também, porque as coisas vão e voltam na internet, aquilo está lá, como foi estado, você praticamente escreveu um livro. Mas, só para dar um exemplo, essa semana eu participei de uma mesa de debate na Semana de Jornalismo da Casper Libero. E era uma mesa que o tema era Jornalismo de Listas e as Novas Mídias. E aí a revista Fórum foi convidada para participar da mesa, e junto com... na mesa estava uma pessoa do Catraca Livre, uma pessoa do Rampton Post, e tinha uma pessoa da O País Brasil, se não me engano. Enfim, e aí é até esquisito, a gente pensou, pô, na mesma mesa está o Catraca Livre, a Fórum, o Rampton Post, qual que é o elo entre esses veículos. E tinham uma mesa de jornalismo de listas. Eu parei para pensar, pô, a Fórum faz tanta lista, sim, para eu estar em uma mesa de jornalismo de lista, porque eu fiquei logo pensando naquelas listas do Catraca Livre, e falaram, pô, 10 maneiras de você gastar menos dinheiro, blá, blá, enfim. Mas eu parei para pensar, sim, nós fazemos, nós listas de vez em quando. Só que é aí que está o ponto de você se apropriar dessa nova linguagem de redes para traduzir aquilo que você quer dizer. Que tipo de lista nós fazemos? Que é uma linguagem muito própria da internet que consegue fazer essa disputa de narrativa. Por exemplo, a gente fez uma matéria há algum tempo, logo no começo do processo de impeachment, que rodou muito, deu muita audiência, que era a lista dos arrependidos do golpe. Os parlamentares que foram lá e votaram a favor do impeachment e que depois da Câmara, da primeira votação, já estavam meio que criticando o governo Temer, já meio se mostrando arrependido e tal. A matéria rodou para caramba, era uma listinha ali, só que era uma lista que a gente estava linkando com várias outras matérias, explicando por que aquelas pessoas, porventura, poderiam ser um arrependido do golpe. Então, a lista, nesse sentido, ela entra meio que como um tradutor daquele tipo de pauta, que é massivamente repetida, diariamente, muita informação. Então, um fluxo de informação muito grande faz com que as pessoas se esqueçam das coisas de maneira fácil ou que as coisas passem de maneira muito superficial. Então, quando você fala de lista, jornalismo de listas, é até engraçado esse termo, mas ele é algo que contribui e é uma linguagem muito própria das redes que as mídias alternativas vêm se apropriando. Pô, entenda em dez passos o que pode acontecer com Dilma após o processo de impeachment. Você estava falando de um assunto sério, de um assunto complexo, mas que, muitas vezes, você pode não atingir seu objetivo simplesmente soltando uns puta textões que nem seria feito na mídia tradicional. Os caras vão lá, vão soltar um infográfico, vão fazer uma puta matéria de dois mil toques, sabe? Sendo que isso é repetido, todo dia é repetido e é muita informação. Então, acho que há linguagens que a mídia alternativa vem se apropriando que nos permite fazer essa disputa. Então, aqui com dois repórteres, a gente consegue, às vezes, atingir um patamar de audiência tão interessante quanto um do Estadão ou de uma Folha. Mas é isso, tem que ter muita essa perspicácia e observar muito as redes para aproveitar a plataforma que nós temos. Se nós não temos um caminhão de link para cobrir uma manifestação, nós temos um celular que faz streaming. Se nós não temos recursos para pagar dois repórteres no Xingu, nós temos colaboradores que estão fazendo matéria para os jornalistas livres. Enfim, a gente consegue compor essa rede e se apropriar das coisas que a gente pode se apropriar, disputar com as nossas armas. Acho que é mais ou menos por aí. É, eu acho que a rede tem isso que ele falou, de a gente conseguir ter uma visibilidade, às vezes, igual da grande mídia. E também tem a coisa do compartilhamento, que eu acho que, para a mídia alternativa, isso é muito importante, porque, de repente, você não está conseguindo, você não tem como ter alguém cobrindo tal pauta, mas o Jornalistas Livres cobriu. Então, você vai lá e compartilha. E, além disso, acho que, assim, na Vai da Pé, a gente aposta sempre em uma linguagem que seja multimídia. Então, que tenha vídeo, texto, foto, que tenha infografia, o maior número de recursos possíveis para comunicar a matéria, principalmente as matérias mais aprofundadas. E eu acho que, hoje, o vídeo é uma linguagem que a grande mídia acaba perdendo um pouco nesse sentido, porque eles ainda usam aquele formato muito tradicional e que, na mídia alternativa, você pode explorar, você pode usar a criatividade para elaborar os vídeos. E acho que isso dá uma visibilidade muito grande para algumas temáticas. Vídeo cada vez mais, e, principalmente, vídeo quando você posta direto no Facebook. Às vezes, quando você coloca para o site, já perde muita visibilidade. Então, às vezes, quando você quer comunicar, é melhor você colocar direto no Facebook, que, às vezes, tem um alcance inacreditável no vídeo. E aí, acho que é mais ou menos para isso. É esse dilema, que é a dor e a delícia de trabalhar com as redes sociais. Ao mesmo tempo que é um grande distribuidor de conteúdo, é um pouco terra de ninguém. Então, você coloca ali... O Nexo, para a gente, é um desafio do quanto você quer interagir com o seu leitor naquela rede, daquele jeito. e vem de todos os lados. E vem leitores super... Acho que o Nexo tem um perfil de ter leitores muito entusiasmados com o nosso modelo, mas também tem muita gente muito agressiva. E ali é um dilema eterno. Quando o plantão é meu, por exemplo, que eu tenho que ficar monitorando a rede, e fala, meu, se responde ou não responde, aquela coisa todo dia. Ao mesmo tempo, é um jeito que a gente está chegando em muitas pessoas e tal. A nossa newsletter é isso, é um serviço de curadoria, ele é gratuito e ele realmente... Ele traz tráfego para o site, mas ele traz tráfego um monte, para a Folha, para o Estado, para um monte de sites gringos que a gente coloca no Desacelere, no Inspire e tal. Mas é porque a gente acredita que o valor em si de fazer uma curadoria com a nossa cara já tem esse valor. E aí é isso. As pessoas vão consumir, e muita gente consome mesmo, porque a newsletter tem uma taxa de abertura muito grande para uma newsletter. até o nosso disparador de newsletters consideram o Nexo um case de sucesso em relação à taxa de abertura. Mas não são todos os cliques que vêm para o Nexo. É curioso, quando você olha o perfil estatístico ali, a maioria dos cliques, quando é do Nexo, vem muito clique mesmo. Mas a gente dá clique para todo mundo, e tudo bem. Eu acho que faz parte do jogo. A dificuldade de fazer essa coisa... A internet é isso, a dificuldade de criar as palavras-chave que vão te colocar em um lugar bom, no buscador, que é o Google, é também outra dor e delícia. Porque, por exemplo, na votação do impeachment no primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a gente estava com uma matéria que era assim, quantos votos a Dilma tem, quantos votos a... E era uma matéria super antiga, de quando começou o processo. E era a primeira mais lida do site, que falava, vocês estão lendo um negócio errado. Mas, assim, está todo mundo lendo um negócio que não estava lendo, sabe? Como você estava em um universo, não sei o quê. Mas aí você botou lá aquela palavra-chave, e o cara entrou no Google e falou, quantos votos a Dilma tem? Está lá. E está lá lendo a matéria que não tem a ver. E eu acho que esse é um dilema... E o dilema do você atualiza ou não atualiza? Cara, para mim, isso é mortal, cara. Não, mas você já deu ali, era aquele cenário. Aí você atualiza ou não atualiza? Aí você fica... Então, para mim, eu acho que são dilemas diários, porque daí você coloca lá. Daí virou um negócio, mas você já publicou, já circulou, as pessoas já falaram. Daí quando está... Eu me sinto uma espelha natal. Vou atualizar agora, o cara já leu, aí tipo, nossa, mas eu tinha enganado. Mas olha, daí tem que olhar o horário que você leu, ou então você tem que ficar fazendo uma lista embaixo de quantas atualizações vai tendo, em que momento, o que você acrescentou. É uma loucura, mas o Nexon nasceu no digital, então a graça do... Toda a graça é isso. Então, ontem de manhã, a gente abriu a Home com o texto, ah, o 7 a 1, o que significa a revanche do 7 a 1, vai ter, não sei o quê. Aí eu, pô, é super legal, é super bem construído e tal, aí eu, ganhou, agora o que você faz? Porra, você tira da Home, joga lá, vou jogar aqui escondido, agora vou botar outro texto, porque, tipo, não vou atualizar aquele texto. Enfim, é isso, é diferente, você está escrevendo com tinta, mas que tinta, porque o jornal está lá. Nesse contexto, no contexto atual, a gente está, você pega a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, mas está tudo velho. Só de manhã, eu que mando a newsletter de manhã, todo dia. Você fica naquele misto do tipo, meu, pode acontecer uma coisa animal, a gente vai sair muito quente na newsletter, ou, tipo, meu, não acontece nada, deixa eu só apertar esse botão, não vai, nenhuma operação da Lava Jato, por favor, vamos só mandar a newsletter agora. Enfim, eu acho que é um pouco isso. E, assim, a notícia cair e a interpretação que vão dar a partir do que você colocar, e isso vai ser sempre, mas nas redes está uma proporção que você não tem mais nenhum controle. E essa coisa também de que uma coisa está circulando, de repente, está um pico lá de uma notícia que já, quase um ano atrás, o negócio caiu na rede de alguém, você não sabe quem foi, a pessoa foi lá, compartilhou, e, de repente, tem uma coisa super lida que ou não é mais atual, ou que, enfim, por que a pessoa foi interessada nisso? De repente, está lá uma leitura enorme de uma coisa que não é a coisa. Agora, o modelo do Next, uma coisa que eu acho que... Deixa eu passar, depois eu volto para falar disso. Não, está. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bacana, porque, de fato, tem uma guerrilha dentro das redes, não de uma rede, mas de todas as redes, em que está todo mundo tentando se apoderar das ferramentas e tal, nós e eles. Quer dizer, eles estão disputando a rede fortemente, a direita está disputando. Agora, por exemplo, nós tivemos uma grata surpresa de descobrir que o MBL acabou de lançar um site chamado Jornal Livres. Então, para a nossa alegria, nós temos hoje quase um homônimo dentro da rede, só que é de direita. Entendeu? Quer dizer, então, isso que eu estou falando, quer dizer, tem uma luta fodida sendo travada hoje, nesse momento. ontem, por exemplo, nós fizemos uma puta oficina de redes sociais, porque é um negócio assim, eu, que sou uma jornalista que está fazendo 30 anos de carreira esse ano, quando eu entrei na profissão, era uma delícia, porque você pegava e falava assim, como é que eu escrevo melhor lead? Como é que eu apuro melhor? Como é que eu faço uma entrevista melhor? Como é que eu... Tudo coisas básicas. Mas eu não tinha que aprender a dirigir o caminhão que ia entregar a notícia, o jornal lá no Acre. Hoje em dia, eu tenho que aprender a dirigir o caminhão que vai entregar a notícia no nicho que eu quero atingir. Entendeu? Quer dizer, então, nós estamos tendo que aprender, de fato, tecnologia de rede de uma maneira como nós... Nós estamos tendo que aprender a fazer administração das páginas de uma maneira como nunca nós tivemos que aprender. Quer dizer, então, o jornalista hoje não pode mais se dar o luxo de ser o cara que faz uma puta entrevista. Eu sou uma puta entrevistadora, eu sou uma puta apuradora, eu sou uma puta redatora. Você pode ser isso e não atingir ninguém, literalmente, porque se você não souber como entregar, como empacotar aquilo dentro das redes sociais, você se ferrou. Não é a troco de nada que a Folha de São Paulo, por exemplo, ou o Globo, ou toda a mídia tradicional, para pegar a sua pergunta, a mídia tradicional, ela ainda tem uma audiência gigantesca, mas ela perde lavada nas redes sociais. Quer dizer, por isso que é isso que você está falando, que chega nos momentos de crise fodida, a disputa não está sendo entre a Folha de São Paulo e a Fórum, ou a Folha de São Paulo, ou o Estadão e os jornalistas livres, ou a Veja e não sei o que lá, mas está sendo entre os caras que são nativos da rede social, quer dizer, que somos nós, são vocês, vocês, enfim, toda a turma que está aqui, que é praticamente nativa da rede social e que aprendeu a disputar nesse terreno de guerrilha, ou Democratize, que aprendeu a disputar no terreno de guerrilha. A Folha de São Paulo, por exemplo, ainda tem um site que é um dos maiores sites, mas perde de lavada nas redes sociais. Isso aí não é uma... Por quê? Porque ela não sabe fazer essa disputa no... Olha, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento riquíssimo, porque estava todo mundo... Está beleza, eu estou linda aqui no Facebook. No Facebook, o Mark Zuckerberg chegou, resolveu faturar em cima do Facebook e falou, olha, se você é jornalistas livres, mas não jornalistas livres, porque o Mark Zuckerberg não fez isso contra os jornalistas livres. Ele fez isso contra o New York Times, contra a Folha, contra todo mundo. Ele chegou e falou assim, por que eu tenho que arquivar todo... Fazer um backup de todo o conteúdo do New York Times todos os dias e assim de todos os grandes jornais e eles não me pagam nada e eles ficam alavancando a audiência deles em cima do Facebook, sem que eles paguem nada. Então, o cara chegou e falou assim, eu vou faturar em cima disso. Você quer, por exemplo, 40% da audiência do New York Times, da página do New York Times vinha do Facebook. Ele falou, a partir de hoje, se você quiser que 40% venha do Facebook, você vai ter que pagar por isso, vai ter que patrocinar isso, você vai ter que impulsionar isso. Então, ele fez isso contra todas as mídias, afetou a gente, por exemplo, fortemente e afetou todos os grupos. que intervém fortemente nas redes sociais. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos falando, bom, mano, como é que nós vamos agora aprender a lutar na guerrilha do Twitter, na guerrilha do Instagram, na guerrilha do Telegram, na guerrilha do WhatsApp, na guerrilha... Então, nós não estamos mais em uma rede só. A gente nasceu praticamente, você lembra disso? A gente nasceu dentro do Facebook. A gente não tinha nem site, a gente não tinha nome, a gente não tinha nada e a gente foi para a guerrilha do Facebook. Bom, hoje em dia, se você ficar na guerrilha do Facebook, você está morto, cara, porque o New York Times está lamentando. E agora? O que nós fazemos? Então, nós estamos num momento de um tipo de jornalismo, que é o jornalismo, um, que é o jornalismo de guerrilha, dois, que é o jornalismo que é um terreno movidiço, que ele muda as regras o tempo inteiro. Então, a gente pega e fala assim, o live, hoje está todo mundo encantado com o live do Facebook. Ai, que lindo, eu ponho um live lá do Facebook, qualquer coisa, e o negócio dá lá 15 mil curtidas, 48 milhões de pessoas assistindo e tal, você fala, oh, que lindo, hein? Mas isso aí não te dá memória histórica, entendeu? Não te dá... Então, por exemplo, nós que estamos preocupadíssimos com fazer a narrativa para o futuro, qual é a narrativa que vai estar nas cartilhas escolares sobre esse período do golpe de Estado que nós estamos vivendo, qual a narrativa que vai estar nas cartilhas escolares daqui a 10, 15, 20 anos. Eu estou preocupada com isso, porque, quando eu estudei o golpe de 64, não tinha dúvida nenhuma, todas as cartilhas minhas, todos os livros didáticos meus, diziam que aquilo lá tinha sido o golpe de Estado. Só os militares defendiam que tinha sido uma... o que mesmo? Uma revolução. Só eles diziam. Mas todos os livros didáticos diziam o contrário. Nós, hoje, estamos exatamente no momento de disputar qual vai ser a narrativa que vai ser falada, que vai ser contada, que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Portanto, eu não posso ter uma mídia efêmera, absolutamente efêmera, como é o live do Facebook. Eu preciso ter memória histórica, eu preciso que daqui a 10 anos um pesquisador que vai pegar e contar a história do golpe militar, do golpe de Estado, do golpe militar, do golpe que teve agora, que ele possa pegar e pôr lá jornalistas livres, manifestação, assim, assado, cozido, e achar isso. Portanto, não pode ser uma mídia efêmera. Então, nós estamos tendo que saber qual o caminhão de mudança que a gente vai levar os jornais para o Acre. Estamos tendo que saber a mecânica do caminhão de mudança, se ele vai atolar no atoleiro da transamazônica, se não vai, se vai chegar, se não vai, se vai entregar, se não vai. Então, portanto, os desafios hoje para o jornalismo de guerra, esse jornalismo de guerra, de guerrilha, são gigantescos. E eu ouso dizer que a gente ainda nem sequer começou a perseguir a grande, outra, uma trincheira fundamental para nós, que eu acho que isso vale para todos nós, para todos nós que compartilhamos mutuamente os nossos conteúdos, porque eu compartilho os conteúdos do Nexus, compartilho o conteúdo de todo mundo e faço questão de compartilhar e não de reproduzir na minha página e publicar com o créditozinho, porque faço questão de fortalecer os parceiros. Mas eu queria dizer que uma coisa fundamental para a narrativa da ditadura militar foi, e acho que é sempre bom a gente pegar esses exemplos históricos aí. Uma coisa importantíssima na narrativa do que foi a ditadura militar foram os arquivos do Tortura Nunca Mais, que não estavam no Brasil, que foram exportados para fora do Brasil e foram recentemente só resgatados de volta para o Brasil. Se não fossem os arquivos do Tortura Nunca Mais, a gente não teria a memória histórica da dimensão da tortura que aconteceu no Brasil. Brasil Nunca Mais. Desculpa, Brasil Nunca Mais. Estou falando do Tortura Nunca Mais, que é a ONG, o coletivo. Mas o Brasil Nunca Mais. Nós temos que usar muito mais as hashtags em inglês, as hashtags internacionais que vão permitir que isso seja indexado lá fora por estudiosos, por brasileiristas, por pessoas que estejam interessadas na narrativa em espanhol, porque isso aí é fundamental para que isso passe para a memória histórica dos historiadores do mundo todo. Então, eu acho que nós que estamos nessa guerrilha, as tarefas são gigantescas. E eu acho que, infelizmente, para concluir, infelizmente, nós ainda estamos trabalhando de maneira muito atomizada. A verdade é essa, quer dizer, se nós reconhecemos que entre nós existem diferenças de linguagem, mas em tudo, em quase por tudo, nós estamos juntos e tão juntos que nós somos capazes de um compartilhar o conteúdo do outro, a gente devia estar se ajudando muito mais do que cada um de nós está tendo que descobrir como é que funciona a rede, fazendo as suas oficininhas, fazendo não sei o que lá, quer dizer, a gente devia estar funcionando de uma maneira muito mais integrada e muito mais sinérgica, que é isso que a mídia tradicional fez, quando eles pegaram e lá pelas tantas, no Congresso da Brage, resolveram funcionar como um partido político, coisa que foi orientada pela, como é que chama a mulher lá? Lutinho. Pela fulana, fulana lá da Folha, que chegou a falar assim, já que os partidos políticos são uma merda no Brasil, nós, mídia tradicional, temos que funcionar como um partido. Então, eles começaram a funcionar de maneira muito mais sinérgica. A beija, descobria uma história ou inventava uma história, no minuto seguinte a Folha estava reproduzindo, no outro segundo a outra estava fazendo e o outro estava fazendo. Então, eles começaram a funcionar de maneira sinérgica, um impulsionando o outro. Eu não acho que a gente devesse funcionar como um partido, mas eu acho que a gente poderia melhorar muito mais o nosso apoio e a nossa colaboração entre todos os coletivos. Eu vou falar um pouquinho da experiência do Imprensa, que é o meu blog pessoal, a Imprensa com C. Cedilha, e isso para dizer da questão do Google, que vocês já falaram, se é difícil indexar e tem dificuldade porque jornalistas devem ter um homônimo, imagina com C. Cedilha que o Google manda corrigir e falar que você quis dizer com imprensa com S. E aí, todos os meus leitores têm que dizer não, eu quis dizer com Z. Cedilha mesmo. Essa coisa do... Eu vou fazer uma retomada do que a galera falou para não querer criar a roda aqui. O Arundo falou da questão da tinta e eu me lembro que um dos artigos mais lidos do meu blog pessoal não é um artigo que eu fiz no site do PSDB Mulher Mudar, por exemplo, que é, inclusive, a fórum, a compartilha, e tudo. Não é um artigo que eu fiz sobre o sumiço do Amarildo que eu, por acaso, estava lá também. Não é... O artigo mais lido do meu blog é um sobre a Barbie negra. E é um acaso completo, porque acho que ninguém nunca quis escrever sobre isso. E uma militante feminista escreveu um artigo pequeno, quase irrelevante sobre isso e é o mais lido até hoje. Isso pode dizer que eu... meu blog começou no blog Spot, depois eu tive o domínio próprio e tal, e quando eu tive que fazer essa transição para o domínio próprio, eu tive que reler as matérias que eu mesmo tinha escrito. O blog começou em 2008 e ele passou em 2011. E eu tinha que reler as matérias que eu mesmo tinha escrito. E é... E aí isso vem muito na memória, porque você fala que o cara vai compartilhar um negócio que eu escrevi lá e eu já não sei se eu penso daquele jeito, se eu concordo com o que eu escrevi e tudo mais. Eu escrevi um artigo uma vez, que foi bem polêmico também, que é sobre... O título do artigo é bem polêmico, que é Bicicletas são para idiotas, ônibus não. E no artigo eu explico que idiota vem do grego e significa aquele que não pensa no coletivo, aquele que pensa no pessoal. E era um artigo dizer que as pessoas devem brigar pelo direito à bicicleta, mas antes deviam brigar pelo direito ao ônibus, ao ônibus e ao direito coletivo de transporte. E depois eu comecei a andar de bicicleta. E aí os cicloativistas vieram me xingar, porque, claro, não leram o artigo, leram o título. E isso tudo é muito complicado. Você ter a facilidade de você poder publicar online aquilo que você quiser sem absolutamente precisar do dinheiro de ninguém e conseguir fazer com que isso seja lido é ótimo. Você manter uma audiência já requer ou um conhecimento, como a Laura falou, ou uma grana para investir em patrocínio. Ou as duas coisas, provavelmente. E isso já fica mais difícil, sobretudo, se você faz uma coisa independente no sentido financeiro da coisa. Se você não tem por trás de você alguém que te financie, eu não estou colocando aqui nenhuma conotação negativa sobre isso, mas se você é um grupo de pessoas que está fazendo isso e você tem o dinheiro que eles têm no bolso. Isso é muito mais difícil de você manter uma... de você não ser perene. É muito mais complicado. E aí acaba de muitas vezes... E aí não necessariamente as páginas de jornalismo de esquerda, mas as páginas de esquerda no Facebook, por exemplo, acabam apelando para uma coisa de meme. Ela falou como é que as pessoas vão estudar o período que a gente está vivendo. As pessoas vão estudar por memes. Porque é o período de memes. Você explica tudo por um meme. E aí esse é o risco que a gente corre. Então a gente não quer bancar ou não pode bancar um link patrocinado, a gente faz um meme que a gente sabe que aquilo vai viralizar, então mais gente vai ver. Mas e aí? Como é que a gente transforma isso num conteúdo que precisa ser lido ou como é que a gente usa o meme para trazer gente para ler o conteúdo que realmente importa? Essa é que acho que é o maior desafio. E nisso, a grande mídia está muito atrás. E está muito atrás não é nem por uma questão de falta de conhecimento. Porque se fosse falta de conhecimento, eles contratavam quem conhece e resolviam. É uma questão no sentido das ideias velhas mesmo, de ter na cabeça uma ideia de um jornalismo que, na minha opinião, se não morreu por completo, está morrendo por completo, que é um jornalismo que ignora que o outro lado, a partir do momento em que a internet foi inventada, passou a ter voz também. É um jornalismo onde você fala e tanto faz o que o outro ouve. E quando eles se mantêm nisso, é que eles perdem nas redes. Porque aí eles são incapazes de fazer uma piada, de fazer um tweet mais engraçado sobre um assunto. E aí eles acabam correndo para um outro lado que é muito pior, que é um título escroto para você clicar e aí você lê que a matéria não tem nada a ver com o título. E aí eles acabam vendendo nisso, eles ganham mais clique, mas perdem o que eles têm de mais importante, que é a credibilidade, o que devia ser o mais importante para eles. Então, eu acho que o risco são esses, da gente, enquanto jornalismo, não incorrer em títulos sensacionalistas cujas matérias desmentem, mas também não ficar só com os memes, porque a gente sabe que os memes são uma alternativa para fugir desse mecanismo de patrocínio, mas a gente precisa entender também que o meme precisa trazer para alguma coisa. E acho que essa é a maior dificuldade. e a grande vantagem que eu acho é que, como a gente é mais dono do nosso nariz, quando a gente está nesse lado da trincheira, a gente pode simplesmente fazer escolhas do tipo, não, esse assunto aqui eu sei que os caras vão tratar melhor que eu, então, ao invés de eu correr atrás de soltar primeiro, eu vou fazer uma análise que eu sei que os caras não vão fazer bem. Então, eu vou atrás dos dados, eu estou falando de novo do imprensa, ele sempre tem um sobrenome que não acredite em mim. E aí, a ideia é sempre você, eu sempre vou desmentindo as matérias da grande imprensa com esses links. Então, assim, que é justamente a ideia primeira de destruir o que eles têm em tese mais importante que é a credibilidade. Olha, eles estão mentindo e não sou eu que estou dizendo, eles mesmos estão dizendo que eles estão mentindo porque olha essa matéria outra, e essa, e essa, e essa, e essa. Acho que a grande dificuldade, como sempre, é aquele bicho chamado capitalismo. Como é que a gente consegue sem entrar no jogo dos caras, fazer o nosso e ter dinheiro para comer no fim do mês? Eu também acho que tem um outro desafio que é esse risco de você medir sua popularidade pelo Facebook, né? Porque parece que, tipo, o tanto de likes que você vai ganhar numa matéria é o que... a popularidade que aquilo teve ou o alcance que aquilo teve. E é muito louco porque não é, né? Porque, primeiro, que você solta um troço lá, não dá um minuto, tem 500... Ninguém conseguiu ler, mas já está tudo lá. Like, like, like. Mas, porra, cara, quem leu ainda nem entrou? Aí você vai ver sua métrica e as pessoas não estão nem lá dentro ainda. Então, são só dando like e aí é isso. E aí você pode fazer uma chamada um pouco mais ousada no Facebook e aí você ganha um like pelo tema, pela chamada, por qualquer coisa. E a outra coisa é que tem matéria que, às vezes, temas mais sensíveis... Outro dia a gente fez uma de porn reboot, que são homens que estão abdicando da pornografia por algum motivo. Não tinha like nenhum no Facebook e ficou na mais alta, mais mídia do site. Então, é uma coisa assim... E o dia inteiro trafegou lá em cima nessa matéria. Então, é tipo de coisa de tipo, eu não vou dar like nisso aí, mas, pô, deixa eu ir lá entender o que está acontecendo. Então, você também fica naquele dilema de você estar fazendo para quem e o que você mede nessa audiência e o que é essa popularidade. Porque like na página, quantas pessoas também você está atingindo, porque não importa tanto as métricas de Facebook são essa loucura. Não importa se a pessoa dê um like na matéria, mas quantas pessoas compartilharam. Isso é muito mais importante do que quantas pessoas deram like. Então, é uma ciência que é longe de ser exata e é um dilema eterno. E tem uma questão para jornalismo, principalmente hard news, o Facebook tem uma questão que é assíncrona. Ele vai servir aquele conteúdo de acordo com o algoritmo dele para as pessoas. Então, às vezes, está recebendo uma coisa que você acha que é nova e que foi publicada três dias atrás. Então, tem essas questões. Duas coisas. A primeira é que eu gostaria que, assim, quem quiser fazer pergunta pode fazer pergunta. A gente não está aqui só para falar. Fica mais legal se a gente discutir e debater. Então, vamos lá. Depois eu passo a mim. Eu já tenho duas. Bom, eu sou o Sidoli, trabalho lá no Centro de Estudo de Mídia Barão do Tararé, faço parte da Comissão Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. Eu acho que duas coisas tem que colocar aí. Três coisas, na verdade. A questão da ética, eu acho que isso é fundamental. Você precisa saber o que você vai publicar, como que você vai publicar e o respeito do que você vai falar. A questão da credibilidade, eu acho que isso é fundamental. recentemente, vai fazer um ano, teve uma pessoa que foi agredida aqui em Santo André, na estação do trem. Aí o rapaz, o Blue Bus, não sei se vocês conhecem esse site, disse que foi o metrô. Eu falei, não, não foi o metrô, porque é o trem, é a CPTM. Eu acho que, inclusive, identificar isso, mesmo falando mal, os dois são do governo Alckmin, eu acho que a gente tem essa questão. Outra coisa é a questão da grana. Eu acho que jornalismo não se faz sem grana. Eu acho que, eu acho que, parabéns à Laura, eu não sei como que eles estão resistindo. Fez o crowdfunding, foi maravilhoso, eu acho que isso é fundamental. Talvez você vai ter que fazer outro, porque você não produz, não adianta, né? Não adianta. Ontem, na sexta-feira, a gente estava no debate, o Lula falou, não, vamos ter que unir todo mundo. Mas a gente fala, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? Eu acho que a gente tem, eu, particularmente, eu não sei o que vocês acham, eu acho que tem que ter financiamento público para, eu acho que você ser transparente, você participar de concorrência, ser transparente, eu sou favorável a isso. E atrás de publicidade, desde que não te, não afete o que você vai falar, ter um determinado produto, o que não discorde. Eu acho que tem que ir atrás de publicidade. Você vai fazer jornalismo como? Você vai fazer o jornalismo, porque é isso legal você fazer, eu acho que tem que fazer sobre o jornalismo de ativismo, enfim, é isso que eu queria colocar, eu queria que vocês discutissem um pouco essas questões. Obrigado. só complementando, eu concordo também, que a gente tem um tripé clássico no jornalismo, que é audiência, publicidade, e você poder monetizar, e o emissor, você poder monetizar desses dois lados, tem gente inovando. eu queria, além dessa questão da audiência, é engraçado, porque eu vim, eu sou talvez da mesma geração do Arouzo, um pouquinho, um pouquinho depois da geração da Laura, que é mais aguerrida até que a minha, a minha geração já era mais cordata ali, chegando no jornalismo no começo dos anos 90, mas para a gente, por exemplo, o cúmulo da concentração do poder de informação era a Globo. Não existia nada pior do que a Globo. E hoje a gente se sente muito livre no mundo em que a gente é dominado pelo Facebook e pelo Google. Então eu queria que a gente tivesse também perspectiva, isso, quando a gente fala de publicidade, a gente tem todas as questões do modelo publicitário tradicional, do modelo das agências, etc., mas você tem uma questão que é maior, que é a lógica do Vale do Silício aplicada ao jornalismo, que é uma lógica que também esvazia a mensagem, porque ou você vai para o meme, ou você vai para as vistas, ou você vai para esses lugares, que é de picotar e de você perder uma questão, para mim sempre foi essencial no jornalismo, que é a busca do sentido, ou seja, que é uma coisa esteja colada com a outra, que uma coisa ajude a explicar a outra. E isso foi feito por mídia independente, por mídia tradicional durante muitos anos. O jornal, as revistas, quando eles eram físicos, eles tinham contraditório nas suas próprias páginas. Quando a gente picota muito isso, a gente acaba perdendo um censo de todos e a gente às vezes precisa da rede para recompor esse censo. Então eu queria pegar esses dois lados e agregar também essa questão da concentração dos meios. A gente pode descentralizar, quem quiser falar, fala. Pode ser. Eu quero. Não, o primeiro sobre a questão econômica, eu acho que ela é central e ela vai ser mais central ainda agora, porque a gente acho que o governo federal não rompeu nos anos Lula com a lógica de ultrafinanciar os grandes grupos de mídia e não vai ser agora que vai acontecer. Vai piorar. Vai piorar, mas pensando bem, nem piora muito, porque era quase nada. Eu acho que assim, piorou, mas vamos combinar que não era bom. aliás, é sintomático que o Lula fale isso, faltando uma semana. Eu vi a fala dele ontem na TVT, se eu tivesse feito essa fala sete anos atrás, seria lindo agora. É, claro, não estou falando que o Lula é... A gente é whole time, a gente como um todo, todo mundo. É. Então, tipo, não dá para contar com ele. Agora, a segunda coisa que eu acho é a direita usou e usa a internet muito melhor que a gente. No silêncio, porque ela não usa de forma intuitiva, ela usa de forma profissional. A gente sabe, hoje, é muito claro para mim, mas também é claro há seis, sete meses, não é muito mais do que isso, de como eles foram construindo cadastros através de projetos mirabolantes aí, de pescaria urbana, de coisas de consumo que a gente faz. E como isso... De consultas. É. Você é a favor disso ou a favor daquilo? De joguinhos de Facebook que você disse que você parece fulano ou ciclano, não sei o quê. e os caras montaram uma puta rede que é daí que vem os bilhões de seguidores do MBL, do... WhatsApp de 2014 para cá. Pensa, esses caras... E eles trabalham, para mim, eu devia escrever sobre isso porque eu já fiz uma análise um pouco cuidadosa disso, mas eu não consegui pôr no papel, mas trabalham com níveis de agressividade diferentes em cada uma dessas mídias e de forma a pensar. Então, assim, o WhatsApp é o mais agressivo de todos. É coisa que a gente não vê, a gente nem responde porque a gente não sabe o que está rolando. Não chega na gente. Os caras tiveram esse cuidado, eles tiraram a gente dessas redes. Depois a gente tem a agressividade num tom um pouco abaixo nas redes sociais que a gente frequenta, Facebook, Twitter. Daí você tem os articulistas da grande imprensa que são totalmente conectados no esquema partido político, que foi posto aí. E depois você tem as reportagens que são a forma suave de dizer tudo aquilo que já foi dito de uma forma agressiva. E é por isso que a gente se surpreende quando, de repente, a pauta da escola sem partido, que é uma pauta totalmente sem sentido, domina a discussão sobre a escola. Por quê? Porque todo mundo que não tem algum nível de informação e de formação de informação histórica, informação sobre educação e todo mundo que não tem acompanhamento das questões da educação concorda imediatamente com esses slogan de escola sem partido. Mas até nós concordamos assim, né? É, a rigor, a gente... Claro. Tudo bem, mas você não sabia que o que... É uma puta na boca. É uma puta na boca. E a gente chegou tarde, a gente está respondendo agora, mas já era. Quer dizer, já era. A gente vai lutar, a gente vai impedir, mas quanto de energia a gente vai ter que gastar para garantir o básico? Porque é isso que a gente vai sentir agora, né? Quando eu falei do Baco, agora que a gente vai sentir o quanto a gente deixou de cumprir, o quanto a gente vinha resistindo e não sabia. Só que os caras estão muito bem armados. Na hora que a gente bobear, não vai ser escola sem partido. Vai ter uma próxima pauta que já está rolando e a gente não sabe. E por que a gente não sabe? Porque a gente não pensa nisso, a gente não investiga e a gente não monta, sobretudo, os nossos bancos de dados. A gente não troca as informações sobre quem lê a gente, como ler, como todos nós podemos usar um banco comum de rede ou se a gente podia montar, por exemplo, uma newsletter coletiva e que a gente entregasse todo mundo com algum compromisso de cego. Sei lá, a gente constrói uma plataforma tecnológica que eu não sei se a Laura não quer me dar o mailing dela e o Victor não quer, tudo bem, mas não pode ter uma plataforma em que eu não vejo o mailing dela e ela não veja o meu e a gente manda para todo mundo, o telefone, o WhatsApp, o Telegram, ou seja, quando que a gente vai começar a atuar, não como um partido, mas como um grupo que defende a racionalidade do debate político e a racionalidade do debate jornalístico. A gente não faz isso, a gente está cada um fazendo o seu trabalho de sísico, todo mundo levando a pedra, a hora que chega lá, tem um com o outro, a minha pedra cai por causa da outra que está do lado, que tem que dizer, ah, pá, fudeu. Eu só queria falar sobre essa questão da grana, que eu acho assim, nós, você sabe, Cido, a gente fez um crowdfunding lá em maio do ano passado, que é com esse crowdfunding que a gente está vivendo até hoje e com o dinheiro contado ali, por exemplo, a gente está indo fazer cobertura em Brasília e nós vamos de novo agora para Brasília, terça-feira estamos indo um monte de gente para Brasília, nós estamos indo de carona, nós estamos indo de hospedagem solidária, estamos indo de alimentação, enfim, é uma loucura, mas é assim que a gente está vivendo e a gente está indo em todas as coberturas, fomos para a abertura da Copa e fomos do ônibus, pegando carona nos ônibus, nos movimentos sociais e tal, não tem problema nenhum com relação a isso, nenhum problema, eu acho que o jornalismo é uma atividade cara, ele é caro, mas ele é muito caro, principalmente porque ele tem que dar, pagar o lucro do Otávio Frias Filho, o lucro da família Marinho que é riquíssima, é uma das famílias mais ricas do Brasil, para pagar, para aquele monte de executivo vagabundo, eu fui executiva dentro da Abrião, não sei como é que funciona aquilo, então tem um monte, você sabe também, Guilherme, é uma escumalha que viaja de primeira classe, uma escumalha, bando de puxa-saco do caralho, que viaja de primeira classe para Paris duas vezes por ano, isso no mínimo com 7 mil dólares no bolso, era essa a remuneração na Abril, fora o salário, então calma, essa história de que jornalismo não é caro, eu ponho mil, mil, mil reticências antes dessa história, eu acho que o jornalismo não é caro, mas não tropo, porque não dá para confundir o que foi aquela mídia nababesca dos anos 2000, quando estava todo mundo mergulhado e nadando feliz na bolha, na bolha da internet, e a Abril, eu falei nadando porque não consigo me desvencilhar daquela imagem dos executivos da Abril indo nadar com o Roberto Tivita na Raio Olímpica lá do novo edifício Abril, quando ele foi inaugurado, quer dizer, isso, juro por Deus, que eu nunca fiz, então, você também não, então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tinha os carros, os carrões que os executivos recebiam, as viagens, muitos salários e tal, então, é uma atividade cara, é cara, mas é cara até a página 2, entendeu, sabe, assim, o fato é o seguinte, é caro você ter que ir, por exemplo, cobrir o Quarupi lá no Xingu, isso é caro, porque a passagem aérea é cara e tal, agora, se a gente fizer jornalismo colaborativo, eu não tenho dúvida de que a gente tem uma possibilidade de baratear os custos um milhão de vezes, entendeu, então, por exemplo, eu acho ainda, já aproveitando a dica que o Haroldo deu, da gente funcionar de maneira um pouquinho mais colaborativa entre nós, eu acho uma vergonha, mas uma vergonha, assim, que é para a gente pegar e se cobrir de vergonha, porque a esquerda é uma vergonha no Brasil, a esquerda gosta de pegar e ficar tretando um com o outro, vamos lá, vamos falar mal desse, vamos falar mal daquele, aquele lá é ruim, aquele lá é uma merda, esse aqui não presta, a esquerda gosta de pegar e tretar consigo mesma por qualquer coisa, agora, o interessante é o seguinte, o UOL nunca pensou dessa maneira, o UOL é muito mais realista do que nós somos, por exemplo, então o UOL, só para todo mundo entender, porque eu acho que as pessoas não sabem dessa característica, o UOL é um produto puro sangue das organizações Globo, eu fui das organizações Globo, portanto conheço bem aquilo, mas o UOL é um produto puro sangue, tem novela da Globo, Big Brother da Globo, jornalismo da Globo, correspondentes da Globo, todos os produtos, as revistas da Globo, o rádio da Globo, a CBN, a Globo News, todo mundo junto ali, jornalismo puro sangue, é assim que funciona o G1, tem lá, é um portal importantíssimo, mas é um portal puro sangue Globo, o UOL não é isso, o UOL é muito mais inteligente do que isso, porque o UOL é uma redação desse tamanho, mas desse tamanho, é desse tamanho mesmo, quem já foi no UOL fica pasmo de ver, o UOL é uma redação desse tamanho, muito menor do que a redação da Folha, que hoje em dia sustenta a Folha, e como é que o UOL faz isso? Porque o UOL, ele é mais importante do que o secretário de redação, do que o diretor de redação, do que os mané executivos, e tal, é uma figura ali dentro do UOL que se chama diretor de rede, diretor de rede, o que faz o diretor de rede? O diretor de rede, ele trabalha com quatro meninos que pegam e fazem a prospecção no Brasil das principais páginas que estão produzindo jornalistas de qualidade, e com isso, o UOL hoje tem 10 mil, vocês não ouviram mal, 10 mil sites parceiros, então, e o que ganham esses sites parceiros? Como é que o UOL remunera os sites parceiros? Sabe como? Não remunera. 99% desses caras não recebem um único centavo, mas eles ficam felizes de estar dentro do UOL, porque se o UOL, uma vez na vida e outra na morte, der uma, puser esses caras na homepage, o alcance deles vai ser gigantesco, então, com isso, eles vão poder vender o anúncio para o açougue, para o isso, para o aquilo, vão falar, olha, eu alcanço 200 mil, então, eles não pagam nada, eles ganham exposição, com isso, eles agregam toda a audiência desses caras, agregam audiência e vendem essa audiência agregada para os anunciantes, e com isso, eles fazem uma puta grana, bom, isso, falei, qual é o custo disso? Mínimo, perto do custo do UOL, o que eu estou falando? se a gente fizesse um grande portal nosso de todas as mídias, até porque tem um monte de gente dentro ali do UOL que poderia estar junto com a gente hoje, eu mesma conheço um, está aqui, que está dentro do UOL e poderia estar dentro de um portal nosso, por que ele está dentro do UOL? Exatamente, em troca disso que eu falei, se ele tiver, mas ele é um cara que está no campo democrático, ele sabe muito bem qual é o papel desempenhado pela Folha, pelo Globo, pela mídia golpista, se a gente tivesse oferecendo para ele uma mídia agregada gigantesca que tivesse atingido milhões, ele estaria lá? Não, ele estaria com a gente. Agora, nós não sabemos fazer uma merda de uma porra de uma articulação, porque nós somos burros, porque nós entregamos isso para o Luiz Frias fazer, ou seja, que bosta de esquerda, burra, que fica tretando no micro enquanto podia estar ganhando dinheiro, por exemplo, Magazine Luiza, podia estar anunciando com a gente, ah, não, mas eu não gosto do Magazine Luiza, aí eu já ia começar aquelas tretas, não gosto da Luiza, mas podia estar pondo dinheiro aqui dentro. E mesmo numa campanha de arrecadação, clique aqui, por exemplo, até para desenvolver ferramentas. Hoje em dia, aquele El Diario da Espanha, que são uns caras muito interessantes que não teriam a possibilidade de fazer isso que eu estou falando, porque a Espanha não tem a dimensão continental que o Brasil tem. Mas eles desenvolveram uma ferramenta que eles vão começar a aplicar agora que é sensacional, porque eles sabem que a maior parte das pessoas está na Espanha, e aqui no Brasil está começando, está ligada ao Paypal. A maior parte das pessoas na Espanha está. E aqui no Brasil, cada vez mais a cultura do Paypal está entrando, até por causa do Uber, até por causa dessas coisas todas aí. O que eles estão fazendo? Estão aproveitando a cultura que a gente desenvolveu, nós já desenvolvemos, do like, eu gosto de uma matéria like, 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 like. O que eles estão fazendo? Em vez de pôr like, eles doam 50 centavos de euro. 50 centavos de euro não vai deixar nenhum filho da puta, por mais pobre que seja, mais pobre, mas vai deixar o El Diario mais rico, porque 50 centavos com 50 centavos com 50 centavos com 50 centavos formam um bolão. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte, criando ferramentas para que a mídia independente possa sobreviver. Então, isso que eu estou falando, nós devíamos estar hoje, em vez de estar falando assim, eu, por exemplo, que estava ontem em uma oficina dos jornalistas livres, se a gente estivesse sentados, nós juntos, para pegar e falar, como é que nós vamos montar o nosso shopping center de notícias com base em valores da credibilidade, da confiança, da ética, que é isso que você falou, concordo totalmente com o que você falou, Silvio, credibilidade, confiança e ética são coisas fundamentais, sem o que a gente não vai para frente. Mas, com base nisso, nós podemos, hoje, se o UOL conseguiu reunir 10 mil, a gente conseguiria tranquilamente reunir 3, 4 mil sites, alguns muito importantes, parceiros, grandes, e grandes arrecadadores arrecadadores de audiências, que fariam disso um grande portal. Portanto, eu acho que o desafio que está colocado para a gente é pegar e começar a pensar em agregar as audiências que nós já temos, que já são grandes, são importantes, são significativas, agregar essas audiências, criar as ferramentas que transformem like em dinheiro. Por exemplo, se o cara pegar e doar 50 centavos em uma matéria bacana que a gente faça, um doar 50, outro doar 50, nós vamos arrecadar um monte de dinheiro. E, com isso, a gente financia o bom jornalismo, não o lucro do Otávio Frias Filho, nem o lucro dos Marinho, que eu quero que se fogam, eu quero que morram. Mas é isso, entendeu? É a gente financiando o bom jornalismo, o jornalismo de qualidade. É isso, gente. É isso, gente. É isso, gente. Eu tenho muito mais dinheiro do que com um aluno desse bagunço que você tem que vender um milhão para ganhar três centavos. E, além disso, ainda tem só uma pergunta. Eu acho que tem também. Além disso, eu acho que tem também. Tem o seguinte. Não é o diário. Tem o negócio de assinatura de sócio. Quer dizer, o cara, ele sabe que, na Espanha, a questão da disputa de narrativa é superimportante. Aqui no Brasil, ela é muito mais importante porque a gente tem seis famílios. Então, portanto, o cara, ele assina não porque ele concorde com você ou comigo, mas porque ele acha que é importante uma outra voz. Entendeu? Que a voz anti-golpe, a voz anti-não sei o que lá. Ele acha que é importante que haja essa pluralidade. Então, ele assina como uma assinatura solidária. Então, são vários modelos de arrecadação que, se a gente se juntasse e criasse um campo de força, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente iria poder fazer um estrago mesmo na mídia dominante, na mídia hegemônica. Eu vou entrar com um espírito velho que eu tenho aqui, um obsessor velho que fica em cima de mim. Cidu, quando que foi o Blog Prog Segundo em Brasília? 2011? 2010, 2011. Foi a primeira vez que eu falei de fazer um agregador de conteúdo da esquerda na minha vida. Foi em 2011. Já existia, então, dois. Um que eu fazia par, chamava Teia Livre, e um outro, como que era, do pessoal do Rio de Janeiro, Rede Liberdade. Tinha os dois. O Teia Livre funcionava da seguinte forma, era um... Existe até hoje um blog de humor, assim, é um portal cheio de quadradinho com várias notícias, e o Teia Livre era assim, você entrava, cadastrava o seu blog, e você colocava a sua notícia lá, colocava o começo da sua notícia lá, e aí tinha uma equipe de editoria que escolhia quais eram os temas que estavam em destaque, e aí não era por melhor escrito ou mal escrito, ou qual portal, mas era o tema que estava mais em destaque. Essa semana seria o impeachment, por exemplo. Então, as matérias sobre impeachment tinham um destaque ali, e você clicava e caía no portal do cara, da pessoa que escrevia. E aí eu ouvi ontem também a fala do Lula e eu fiquei lembrando, assim, caramba, faz quase seis, cinco anos que eu falo, imagina as pessoas que já falavam antes de mim disso. Não, eu sei, a questão do modelo do UOL, eu acho, se você tirar a mais-valia da questão, pode funcionar para a gente, de fato, porque o que o UOL faz com o Opera Mundi é isso, e com todos os outros. Ele pega todo mundo que está lá fazendo o seu trampo e escolhe, agora por você, agora por você, e esse trampo, na verdade, é o que gera o lucro, é o que o Marcos chamava de mais-valia, dito e acabou. A X fica é muito complicado. Agora, para voltar para a questão do Google e do Facebook, no mundo corporativo, eu trabalhei em e-commerce há alguns anos da minha vida, e a gente dizia que se o seu negócio depende do negócio de alguém, você não tem o negócio. E hoje, boa parte de nós esquecemos que a gente está muito ancorado no Facebook e no Google, que são duas empresas que é a hora que... É isso, agora a gente resolveu o que vai cobrar para mostrar o seu conteúdo para as pessoas que já curtiram na sua página. E aí? A mesma coisa do Google, quer dizer, o seu blog é a imprensa com o seu cedilho que se dane, o meu robô está se lixando, se existe imprensa com o seu cedilho, se existe imprensa com o S, o certo é com o S na língua portuguesa, você está errado e acabou. Como é que a gente faz essa mudança e passa muito por essa questão do entendimento e do funcionamento da cabeça das pessoas hoje em dia, que é uma cabeça para falar do produto, do jornalismo, do produto, da reportagem, a gente não está... A gente esquece que as pessoas não estão mais... A gente entrou em uma lógica depois do que chamou-se Internet 2.0, foi com a criação dos blogs, essas coisas, que é uma coisa de a gente... A gente partiu do princípio que agora a gente não tem mais que pagar por nada. Então, a gente está lá no Facebook e a gente não paga, entre aspas, a gente paga, a gente entrega a nossa vida inteira para os caras. Mas as pessoas... E eu lembro que eu já discutia isso também em 2008, 2009, quando eu tinha no Blogspot, que as pessoas falavam que o Blogspot é melhor que o WordPress porque o Blogspot é de graça e tinha essa discussão. Eu não, não é de graça, você está dando os seus dados lá. eles estão tendo muito lucro com você, você não sabe disso. E os joguinhos, etc, etc. Então, como é que a gente faz o consumidor entender que ele precisa sair dessa lógica, que é uma lógica que não vai funcionar, e fazer a lógica que é o Nexo e que o Democratismo também está postando, que é a lógica de não, você quer que a gente exista, por favor, nos bancos também. Isso passa muito por um entendimento que eu acho que vem mudando com essa ideia do crowdfunding, com tudo isso que chegou de novo, mas que vai ser muito difícil mudar, porque a internet ela sofreu essa mudança séria na cabeça dos consumidores, ela fez essa mudança muito séria na cabeça dos consumidores, que é, eu estou pegando uma coisa de você que você não sabe que eu estou pegando, eu estou fazendo o lucro disso que você não sabe que você está pagando, mas você tem a impressão de que está saindo de graça. então é mais fácil para uma grande empresa fazer isso do que para nós que somos, em termos financeiros, muito menores do que explicar para o meu leitor que, olha, agora você leu o meu blog desde 2009, nunca pagou nada, agora você vai ter que pagar, e aí? Porque ele está numa outra lógica, eu acho que quando a gente fazia teatro, a questão é por que o palco está vazio, tem vários textos sobre isso, comédias engraçadíssimas e tal, que passa pela formação do público, o palco vai continuar vazio enquanto a gente não tiver escola de teatro de graça, muitas pela cidade, porque o pessoal precisa se identificar, precisa saber que isso existe, de fato. E a mesma coisa é com a gente, a gente vai ter que ensinar os nossos leitores de que ele está bancando também quando ele está no Facebook, quando ele está no Google, e ele precisa ajudar a gente a se bancar, porque senão outros vão nos bancar e a gente vai deixar de ser a gente. Acho que essa missão, entre aspas, para dar um tom mais religioso, é o mais complicado da nossa parte. Como é que a gente vai fazer o consumidor entender que essa notícia para ser feita com isenção precisa ser paga por você, consumidor, e não por outra pessoa que você não sabe? Acho que esse é o desafio hoje. é um segundo. Quando a gente está agora nessa história de fechar o conteúdo do Nexo, justamente apostando que as pessoas vão pagar a conta, e é um pouco, eu fiz um post na minha página pessoal do Facebook, que é isso, eu lembro que o Estadel fechou, sei lá, em 2008, faz bastante tempo, que agora vou começar a cobrar, então vai ser trombada no paywall. Eu fiquei puta, não sei o que, porque, não, não, mas é verdade, então, mas é que para mim era assim, eu já tenho que ficar vendo esses anúncios, mesmo na semana do impeachment, eu tenho aquele pato da Fies pulando na minha cara e você ainda vai me cobrar, assim, e aí agora na minha página pessoal do Facebook, eu fiz, a gente vai fechar o conteúdo porque alguém está pagando aquela conta, tipo, se você não está pagando, você é consumidor, alguém está pagando, então, é essa aposta de que se você quer uma coisa mais livre, se você quer um conteúdo isento, se você quer um conteúdo equilibrado, se você confia num jornalismo que não é esse jornalismo, você vai ter que pagar essa conta porque as pessoas precisam viver e eu acho que é essa aposta que a gente está fazendo agora e é isso que você vai contar para as pessoas, você acha que você está lendo de graça, mas se você não está lendo de graça, alguém está pagando. Então, esse negócio de você convencer o leitor de que ele tem que pagar por aquilo e tudo mais, é assim, a gente ainda também está aprendendo bastante com isso e agora a gente está apostando em algo mais ou menos nessa linha, mas, por exemplo, até a metade do ano passado, mais ou menos, a gente estava trabalhando com um esquema que tinha fórum semanal, que a gente tentou manter mais ou menos um esquema da revista, da antiga revista impressa, no formato digital, então, era uma outra plataforma, separada do portal, era, claro, as duas coisas eram linkadas, mas era uma outra plataforma só com matérias maiores e tal, com mais cara de revista que saía toda sexta-feira. E aí, nós tínhamos lá o programa de sócio assinante, a pessoa pagava desde R$ 9,00 até R$ 40,00, ela escolhia lá a faixa de valor que ela pagava e ela tinha vantagem do acesso a fórum semanal primeiro que o restante dos leitores, então, a partir da sexta-feira a edição estava no ar, ela tinha acesso e aí, só na terça ou na quarta-feira liberava para os não-assinantes, então, ele tinha essa exclusividade. Isso não deu certo, não deu certo, as pessoas não achavam vantagem nenhuma ela gastar R$ 9,00 ou R$ 10,00 ou R$ 20,00 para ler um pouco antes, se ela esperasse até terça-feira que ela poderia ler também. E aí, você tem a questão da mídia tradicional que usa esse esquema de bloquear o site, ter cota de matéria por assinante também e, enfim, eu acho que com a gente, com eles pode dar certo, mas com a mídia alternativa eu não sei se é exatamente a receita. Hoje, o que a fórum está apostando e que eu creio, a gente está no começo também, mas vem tendo algum retorno e eu acho que pode dar certo, não necessariamente se oferecer uma vantagem para o cara que vai pagar. É você deixar claro, a gente precisa disso para sobreviver. Se você pagar, você não vai ter mais aquele que não pagou, entendeu? Mas a gente precisa disso para sobreviver. Então, uma receitazinha interessante que a gente vem usando, nessas campanhas de marketing que a gente vem fazendo para trazer sócios, memes, os flyers e tudo mais, tem até um animado que ele vai passando entre as matérias que ele responde algumas perguntas que as pessoas naturalmente fazem sobre esse tipo de veículo que é a fórum. A gente começou a ver de pescar comentários nas redes sociais. Ah, contribua com a fórum. E as pessoas perguntam, mas quem que paga essa porra? Ah, jornalista aí recebe? Ah, é tudo escravizado, não sei o que. Ah, o PT que financia? Ah, não sei o que. Então, a gente começou a meio que identificar esse tipo de pergunta que as pessoas colocam como imposição para assinar e respondê-las naturalmente. Então, nesse gifzinho animado tem lá um negócio assim, ah, da onde veio a fórum? Ah, a fórum veio daqui, daqui, aqui. Ela nasceu por isso, por isso, os jornalistas que trabalham na fórum recebem salário? Sim, os jornalistas que trabalham na fórum dependem do salário, assim, assim, assim. Ah, mas vocês recebem dinheiro de algum partido político? Não, a fórum não recebe dinheiro de partido político. Então, começamos a nós mesmos responder essas perguntinhas nesse chamamento para a sócio-assinatura. E a gente vem angariando aos pouquinhos alguns sócios e tudo mais, que pagam um pouquinho, mas sempre com esse discurso de ajude a fórum a continuar mantendo um jornalismo independente e não necessariamente você vai ganhar nada com isso. O que você vai ganhar é continuar a poder estar lendo a fórum. Mas, nesse sentido, claro, é muito pouco, é um desafio que a gente está tentando pescar aqui, mas eu concordo muito com a Laura, com o pessoal aqui, falou dessa necessidade que a gente tem de ir além e nos ajudar mais, criar uma rede de colaboração ainda mais forte, porque a gente se limita muito à questão da reprodução de conteúdo. A gente republica muito conteúdo do Opera Mundi, muito conteúdo dos Jornalistas Livres, somos republicados também por todos esses veículos, enfim, isso rola de uma maneira muito orgânica, muito natural, mas a gente tem que superar só essa parceria e ir além, não ficar só na reprodução, mas é isso, criar um site agregador, fazer matérias em conjunto, eu acho que isso traz mais força, de fato. O Opera Mundi, eles se hospedam ali com o UOL e hoje a Fórum tem parceria com o IG, é mais ou menos o mesmo esquema. E por que a Fórum está com um esquema com o IG ou o Opera Mundi está com um esquema com o UOL? Porque a gente não tem um servidor nosso próprio com força, porque se a gente tivesse essa plataforma, eu não precisaria recorrer ao IG, o Opera Mundi não precisaria recorrer ao UOL e nem nada disso. Então, aproveitar que a gente tem um público ali que quer pagar para que a Fórum exista, vamos juntar com o público que quer pagar para que o Opera Mundi exista, juntar com o público que quer que os jornalistas livres existam e assim por diante. Eu queria saber sobre você, Leandro, porque tem uma realidade um pouco diferente e um pouco diferente. assim, acho que isso que a Laura falou e que o Ivo falou é muito importante mesmo. Acho que o momento político ele pede isso, que esses portais agora, toda essa mídia independente se articule, não fique cada um na sua bolha falando apenas consigo mesma. Mas também tem uma coisa que eu acho que a Vaida Pé traz uma proposta um pouco diferente de financiamento. a gente concorreu a alguns editais, isso foi muito importante, então também tem isso. Acho que é muito importante reivindicar, enquanto mídia, também por esse tipo de política. Mas a gente tem uma parte de produção cultural muito forte. Então, a gente começou a entender que a mídia não era só a gente produzir a matéria, era também a gente produzir eventos, debates, a gente ocupar o espaço público e não só com o intuito de ganhar dinheiro vendendo cerveja. Também. Isso é uma forma que a gente acaba fazendo festas e tal, e isso traz uma grana boa. Eu acho que é uma saída muito importante. Mas, para além disso, essa ação política. Então, por exemplo, a gente tem a revista impressa, muita gente fala que vocês estão na contramão do jornalismo, vocês são tão novos, para que vocês estão imprimindo revista? E aí a gente fala não, porque a revista, para a gente, é a maior ação política direta com o nosso leitor, porque é um momento que não é que a gente simplesmente imprime a revista, a gente tem toda uma ação em torno dela, que é, primeiro, que ela é feita toda colaborativamente, é o momento que a gente mais abre para o maior número de participantes possível, e depois que a lógica da distribuição, ela é gratuita. Então, sim, tem gente que fala que vocês estão gastando uma puta grana nisso, porque o papel é muito caro, e vocês distribuem de graça. E a gente fala sim, porque essa é a nossa maior ação política de a gente pegar. Hoje, a gente vai dar pé em todas as zonas de São Paulo, em casas de cultura, em bibliotecas públicas. Para além dessa distribuição, é essa ação de ir pela cidade, conhecendo os movimentos, entregando as revistas para os movimentos, participando de eventos para apresentar a revista e dar a revista, e, além disso, fazendo eventos nossos de lançamento para a gente ter esse contato direto com o nosso leitor, para essa relação não ficar só na rede e as pessoas saberem quem são as pessoas que estão fazendo a Vai da Pé. Então, acho que essa parte da produção cultural, ela não é só como uma questão financeira, ela é uma questão política muito forte de mídia, que eu acho que tem muito a proporcionar para a mídia independente. É diferente da grande mídia. A grande mídia não tem relação com o seu leitor, com o seu público, com quem acredita no que você está escrevendo. A gente precisa dessa relação, até para depois as pessoas ajudarem, irem nas festas, fazerem a campanha de financiamento coletivo e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante e é algo que a gente tem apostado muito. Acho que a gente tem tempo para uma última pergunta. Se for direcionada, melhor. todo final de semana, mais ou menos, eu vejo o Partido Novo fazendo campanha na... Na verdade, tinha duas perguntas, mas a gente só vai fazer uma. O Partido Novo fazendo campanha na Praça Berenice Caliça, em Pinheiros, tipo, todo final de semana. E, tipo, é uma ação bem próxima da galera. E eu, tipo, nas páginas do PSDB, do DEM, do PMDB, eu vejo bastante reação querendo pegar a juventude, assim. E também eu tenho vários colegas da escola que, tipo, curtem pra caramba Bolsonaro e que, tipo, o Bolsonaro vem com aquele discurso, assim, bufão, que nem ele sabe o que está dizendo, mas acaba traindo muito a juventude. Então, e aí eu só vejo a esquerda agir em ano de eleição. Tipo, eu tenho 16 anos e só agora estou mais ligado à política. Mas, tipo, eu não via... O pessoal ainda vai que tem junto. Mas, tipo, a rede só fazia coleta de assinaturas quando tinha manifestação. O PT vira fumaça em ano que não é de eleição e só em ano de eleição presidencial e de prefeitura que aparece. Então, eu queria, sei lá, como é que a mídia de esquerda poderia colaborar com os partidos de esquerda pra... Tipo, porque a Folha, Estadão, estão tudo junto com o PSDB, tem os partidos, pra poder eleger mais pessoas de golpistas, direitos. Então, como é que a esquerda poderia agir contra isso? Deixa eu só fazer um complemento aqui? Desculpa, eu... Lá no Barão, a gente já tentou, a Laura sabe disso, fazer essa questão de fazer o portal. Acho que isso é fundamental. Mas como é que a gente mexe com a questão do protagonismo? Por exemplo, não vou citar nomes para os grandes blogs. Como é que você traz esse pessoal que eles têm visibilidade? Eu cito o nome, DCM, Conversa Fiada, Nacife, eles têm a particularidade deles. Como é que a gente consegue atrair isso? Revista Fórum, o pessoal do Ópera Mundi, enfim, do Vai do Pé, do pessoal que estou conhecendo agora. Como é que a gente consegue fazer isso? Acho que é o grande segredo. Eu acho que está todo mundo querendo se unir, porque agora não é só questão de falta de dinheiro, é questão dos processos que estão chegando. A gente sabe disso. tem dois, três companheiros nossos que estão sendo processados. E só para dizer uma coisa para vocês, nós conseguimos lá no Encontro de Blogueiros que nós fizemos em Belo Horizonte, 100 mil reais, com a ajuda da Caixa Econômica, com transparência, eles estão bloqueando esse dinheiro. E é uma coisa que foi feita, que foi um trabalho. Sabe qual é a resposta que eles estão falando? Que é uma questão que é política. Não, a Caixa Econômica não faz patrocínio de atos políticos. Que absurdo isso. Então, quer dizer, a gente precisa pensar também no protagonismo de cada um, como cada um que o emprego descreve de uma maneira, o jornalista divide de outra. Como é que nós podemos juntar isso num grande portal? Essa é a questão. de que maneira os portais de esquerda e tudo mais podem contribuir com os partidos políticos fora de época de eleição? Mais ou menos essa pergunta. assim, isso é um trabalho não que seja de contribuir, assim, zelar pelo lado que esses portais têm. Então, assim, não que eu vá falar eu vou contribuir com tal candidato, com tal projeto, com tal candidatura. A gente sabe o lado que a gente está, então chega em ano de eleição naturalmente, isso fica muito claro. Agora, fora do ano de eleição, é um trabalho constante a partir do momento que a gente dá esse contraponto da mídia tradicional. só de a gente pegar uma mesma pauta que está na folha, só que com outro recorte, com recorte à esquerda, com recorte mais progressista, com esse tipo de contraponto, isso já é a maneira que nós encontramos de pluralizar esse debate, fazer essa disputa de narrativa e, indiretamente, a gente vai estar, talvez, contribuindo para um projeto ou para outro de esquerda. Mas eu acho que nosso papel nesse sentido é fazer esse contraponto à mídia hegemônica que tem partido político, como a Laura citou. Então, esse trabalho, ele já é feito. O problema é que é isso, a gente precisa encaixar e encontrar esses caminhos para nos fortalecer e ter mais representatividade do que a gente já tem individualmente, talvez tentar fazer isso em grupo. E aí, assim, talvez, a contribuição possa ser maior. Mas esse trabalho de fazer esse contraponto à mídia tradicional que, indiretamente, já é um contraponto ao pensamento político de direita no país, ele já é um trabalho diário que essas mídias fazem. Eu acho o seguinte, o maior erro que a gente cometeu nesses últimos anos foi querer achar que a gente já vai começar com todos os problemas resolvidos. Ou seja, a gente precisa resolver todos os problemas, precisa ver como que a gente incorpora, fala em Camorim, Narcisse, na verdade, são esses dois os grandes. DCM já é um pouco do tamanho da gente, não tem nada de especial. Esse daí já tem um pouco mais de público garantido, firme. mas a essência da coisa é a gente começar pelo básico. A gente não faz nenhum básico, então, assim, a gente não faz nenhuma reunião para discutir, a gente realmente quer uma integração. Peguei. A gente não faz nem o básico, a gente não tem nenhum tipo de troca hoje. Então, eu acho que, para a gente chegar em uma situação em que todo mundo se sinta confortável, a gente precisa começar fazendo pequenas coisas. Eu tentei, o articulado, a gente fazer uma grande festa de arrecadação e tal, mas isso também não se mostrou uma coisa que entusiasmasse muita gente. Então, daí, não dá para fazer uma grande festa. Fazer uma pequena, no nosso caso, não vai resolver muito. Então, também, não é o caso da gente fazer. Mas, se a gente pensar que a gente precisa fazer um plano de trabalho e estabelecer passos. Quais são os passos que a gente consegue dar hoje? Organizar, por exemplo, uma página coletiva. Quanto isso vai custar? Quem vai fazer? vai ser o centro? Vai ser... Quem vai editar? Essa página, o passo seguinte é, ela existe. Ela existindo, a gente vai discutir a política editorial dela. Daí, quem vai estar dentro disso? A gente vai passando. Como que a gente vai pensar em estratégias comerciais conjuntas? que a gente vai discutir? essas coisas tem que ter uma coisa que eu acho que foi muito difícil nos últimos dois anos. Porque os últimos dois anos foram de lascar. A gente trabalhou muito. E a gente fez coisas inacreditáveis nesses últimos dois anos. eu acho que o que a gente fez a partir das passeatas da direita de março para cá foi muito maior do que a gente supunha ser capaz. Acho que a gente teve um papel de construção de um debate possível muito maior do que se esperava. porque o março de 2015 era para o governo não cair essa semana para ter caído em abril de 2015. Se a gente não consegue articular um discurso que isso eu acho que foram os jornalistas de esquerda que conseguiram que questionasse aquilo que estava acontecendo a gente tinha acabado muito antes e sem a possibilidade de ver o futuro. A gente vê algum futuro muito ruim mas a gente já consegue ver. Então o que eu acho é a gente entender essa potência que a gente tem e criar fóruns muito de trabalho mesmo, sabe? Fóruns de trabalho e tipo a gente tem que dar passos e toda semana tem que dar um passo adiante porque se a gente não cria pequenas expectativas a grande ela é se tornando inviável, né? Então eu acho que o passo é ter uma ter uma piada de internet que é que o segredo da felicidade é a redução das expectativas então a gente tem que reduzir a expectativa do curto prazo pelo menos pra gente poder chegar lá na frente com muita coisa eu acho que esse é o segredo e compartimentar desculpa Guilherme porque a gente precisa compartimentar tem uma parte que a gente faz super bem que é jornalismo isso eu acho que agora não resta dúvida que inclusive a gente pauta a grande imprensa né? Hoje em dia a mão tá invertida muitas vezes é a gente que tá dando a linha as coisas só não mudam porque não depende só da imprensa sociedade também vai além da imprensa a circulação de informação vai além da imprensa mas o jornalismo que a gente faz é muito importante e significativo hoje mas tem uma parte que a gente não faz bem que é a estratégia de informação ou seja da gente conseguir transformar os leitores de cada um de nós em leitores de muitos de nós se não de todos nós e a segunda parte é a parte comercial que aí a integração é nula e é um salve para quem puder e tá todo mundo nadando no sentido contrário dos outros afogando os outros aqui e eu acho que tem que aprender a tapar o nariz também porque a direita não pensa duas vezes antes de tapar o nariz e atingir o objetivo a esquerda vai ficar milhões de anos discutindo antes de conseguir dar um passo prático junto então tapar o nariz e falar a gente precisa disso a gente vai fazer isso tudo bem que aquele cara é um pouco diferente de mim ele tá assinando entendeu ele tá assinando todo mundo vai saber quem ele é porque também acabou essa história de misturar eles com o Bugatti só tudo muito claro né então tudo bem que você é do PSOL eu sou do PSTU você é do PT você é de qualquer outro partido se a gente tem um objetivo junto tem que começar a particular não tem jeito eu queria só falar uma coisa que é o seguinte também nessa linha a gente de novo a gente pensa tão pequeno que a gente pensa que disputar a mídia é disputar o jornalismo o rice pequenez mesquinharia porque a Rede Globo não é o telejornalismo a Rede Globo vende o modo de vida para o povo brasileiro muito além do jornalismo ela vende quando a Ana Maria Braga aparece com os colares feitos de tomate para falar que a inflação está altíssima sobre o governo da Dilma é assim que eles pegam muito mais eficaz do que ter o idiota do Sardenberg falando a inflação está altíssima com aqueles gráficos nem ele entende é a Ana Maria Braga estar com um colar de tomate isso é num programa para a dona de casa entendeu quer dizer no entanto a verdade é a seguinte nós temos um monte de gente que está fazendo a contra-narrativa no humor no teatro e um monte de coisa mas o Porta dos Fundos está aí fazendo uma puta denúncia por exemplo da violência policial do golpe da pequenez da classe média e tal esses caras tinham que estar junto com a gente imagina se fazer um portal hoje em dia um puta portal que tivesse essas características que o Guilherme está falando que não precisa todo mundo pensar igual porque a esquerda tradicional ela é aquela esquerda leninista bom nós temos que rasgar essa ideia entendeu a esquerda leninista ela não fica com a sua esquerdinha leninista mas não é assim que nós vamos fazer uma coisa junto então a esquerda leninista não serve para fazer um portal certamente né agora uma ideia colaborativa que não tem a ver com leninismo passa pela ideia de que eu posso conviver perfeitamente dentro de padrões claros que são esses da credibilidade da confiança e da ética junto com um cara que é de repente do PSTU ou de repente do PSOL ou de repente é um anarquista ou de repente é um coxinha ilustrado porra o o o pessoal do Porto dos Fundos esses caras esses caras não são não são representantes da classe operária são coxinhas ilustrados ótimo estão do nosso lado entendeu quer dizer juntar essa galera toda agora como é que a gente faz para resolver essa disputa de protagonismo concordo totalmente com o Haroldo fazendo então por exemplo se a gente pegar tivesse hoje uma conversa que a gente pegasse como se fosse pequeno mas que a gente por exemplo trouxesse o Porto dos Fundos o nós aqui e o sei lá o o o o o o o Nacife já tinha meio caminho andado entendeu porque um monte de gente ia querer colar entendeu porque o fato é o seguinte o outro lado não está remunerando eles entendeu entendeu então o fato é o seguinte nós não queremos que ninguém deixe de ter as suas características você o o ópera mundi vai continuar sendo o ópera mundi que nós conhecemos o democratize vai continuar sendo o democratize o o jornalistas livres vão continuar sendo os jornalistas livres nós vamos continuar fazendo a coisa e vamos fazer uma disputa mas uma disputa saudável entre nós onde é um jogo que todo mundo ganha se a gente fizer isso nós não tem como a gente perder essa que é a lógica agora nós temos que agregar as outras coisas que compõem a formação de opinião por exemplo eu acho um escândalo que a gente não tem ainda uma novela uma novela popular entendeu sendo que a gente tem um monte essa mesma ferramenta que nós estamos usando para fazer jornalismo que é o celular é uma puta ferramenta para fazer dramaturgia também entendeu nós podíamos hoje por exemplo estar produzindo isso esqueci o nome daquela diretora incrível ela fez um negócio uma dramatização esqueci o nome da diretora desculpa não ela fez uma dramatização das delações da Lava Jato que passou no Ocupa Mink que era um negócio assim você ficava passado porque era sensacional porque aquilo lá é o roteiro de 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 suspense ela fez alguém viu aqui ninguém viu porque nós não compartilhamos não postamos não sei o que lá se a gente fizesse isso hoje isso aí ia bombar por exemplo na rede então é isso acho que a gente tem que começar fazer não é não é começar com 10 mil mas se a gente começar com 3 com 30 com 30 fortes os outros colam junto porque não estão ganhando nada do outro lado então agradece aí que eu já levei 4 broncas bom queria agradecer primeiro a todo mundo que participou vocês que estão na plateia sempre bom pensar no novo jornalismo tem muitos caminhos acho que faltou a gente falar muita coisa porque a gente também acabou caindo um pouco para a ficação do jornalismo de ativismo e tem também um mundo de outro tipo de jornalismo independente que é válido mas aí fica para uma próxima obrigada 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 aplausos obrigada 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 obrigada